Música Olha só quem veio mostrar o gol duas portas. Música Nem Neymar, nem gol. A grande novidade está aqui. Música O Brasil em evidência. O presidente mundial da Volkswagen e uma cúpula de executivos da marca vieram ao salão especialmente para o lançamento do Taigun. Guarde esse nome. É o novo utilitário esportivo com parto feito para o Brasil e os mercados emergentes. Música O Taigun é cerca de 30 centímetros menor que o EcoSport. Música É equipado com motor 1.0 turbo, 3 cilindros, de injeção direta e 110 cavalos. Música O utilitário chega depois do Up, futuro modelo de entrada da Volkswagen, previsto para 2014. Música 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 Música